Fala pessoal muito bom dia muito bom dia a todos aí galera desejamos um ótimo mês a todos mês de maio se iniciou a galera já vai começar a se preparar para festa junina a gente já iniciou aqui as separações de pedido dessa terça-feira dia 2 de maio de 2023 galera nosso estoque tá recheado da melhor camiseta do Brasil então para você que quer fazer seu pedido você vai falar com o de nossos vendedores e adquirir a melhor peça do Brasil galera desejamos um ótimo dia uma ótima semana a todos aí e vamos às vendas pessoal E aí Amém. 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 Amém.